Olá, meu nome é Gabriel Serafini e sou diretor da AgroNeural. AgroNeural é uma empresa dedicada à criação de soluções baseadas em inteligência artificial e computacional para o meio agro. Só no ano de 2003, cerca de 53 milhões de dólares foram exportados em mamão. Entretanto, a cultura possui alguns intrados, como as viroses meleira e mosaico, sendo eles de erradicação obrigatória por uma portaria do mapa. Entretanto, seu diagnóstico é muito subjetivo e até o final da lavoura, cerca de 22% são perdidos por essas viroses, o que representa R$ 11.616 por hectare. Entretanto, o produtor não tem um hectare, o produtor tem 10, 20, 50, 100 hectares, o que representa uma perda muito significativa. Mas nossa cidade neural, através de um sistema baseado em visão computacional, viemos para mitigar esse problema, apoiando a agricultura 4.0, precisão e previsibilidade na palma da mão do produtor para que ele consiga aumentar a sua produtividade. Só nós trabalhamos com tecnologia focada no diagnóstico de doenças no mamoeiro. Nós, da AgroNeural, colhemos dados da lavoura para que o produtor possa colher produtividade. em nosso site. Música 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 Legenda Adriana Zanotto